Olá a todas e a todos. Estamos aqui no De Frente com o Jota, uma série de entrevistas com as e os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. O foco da nossa conversa vai ser educação e cultura. As entrevistas estão sendo exibidas na ordem de gravação, cujas datas foram escolhidas pelos candidatos. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Felipe Camosato, do Partido Novo. Camosato tem 36 anos, foi duas vezes vereador, sendo em 2020 o terceiro mais votado da capital. Atualmente é deputado estadual e agora tenta a Prefeitura de Porto Alegre. Bem-vindo, candidato. Tudo bem, Gabriela, é um prazer estar aqui junto com vocês. Obrigado pelo convite. Deputado, nós sabemos que você é formado em administração e especialista em finanças pela URGS. Qual o papel da educação na sua vida? Foi fundamental. Eu acho que a educação ela forma não apenas profissionais, ela forma caráter, ela nos ajuda a nos conhecermos e a conhecer como é que a gente enfrenta os problemas do dia a dia das nossas vidas. Então, ela é um pilar fundamental e, infelizmente, é um tema que não vai bem em Porto Alegre. A gente teve aí uma redução agora no índice do IDEB em Porto Alegre. Fomos para a 26ª posição dentre 27 capitais no ensino do português e da matemática. Isso não é uma coisa que dá para culpar a enchente por esse resultado. Então, assim, é o que nos preocupa muito, porque, mesmo o aprendizado português e da matemática indo mal, a gente já vinha mal também com o déficit de vagas em creches. Cerca de 3.100 crianças que não conseguem ter uma vaga numa creche, fazendo com que, muitas vezes, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a avó, enfim, tenha que ficar em casa, não possa trabalhar, porque tem que ficar com a criança e a criança perde a primeira infância, que é uma etapa fundamental do aprendizado, especialmente da socialização, do autoconhecimento emocional, e que são ali exercitados, inclusive, as capacidades de aprender que vão ser necessárias depois no ensino fundamental para que se aprenda bem matemática, português e tantas outras matérias. No meu caso, eu tive em casa uma mãe professora, minha mãe é professora do Estado, está aposentada hoje, e aprendi desde muito cedo o valor da educação. Estudei em escola pública até meus 8, 9 anos de idade, depois acabou que minha família conseguiu ter melhores condições para pagar o ensino privado, a gente acabou se mudando do centro para a zona sul de Porto Alegre, e eu consegui passar depois na URGS para fazer a minha graduação em administração e também depois a especialização em finanças. E ainda no final dessa minha vida escolar, acadêmica, de pós-graduação, graças a essa boa educação, graças a essa dedicação, eu consegui ser aprovado numa bolsa de estudos para fazer uma pós-graduação em liderança competitiva em Georgetown, nos Estados Unidos. Então, a educação é fundamental e, sem dúvida alguma, se não fosse por ela, não estaria aqui, seja como político, seja como candidato a prefeito, mas, especialmente, os 10 anos que eu trabalhei no setor privado, que a gente empregava lá, cerca de 70 funcionários, eram fundamentais os conhecimentos de gestão e de finanças para tocar a operação do negócio. E qual vai ser o papel da universidade, dos pesquisadores e da ciência no seu governo? Olha, a gente já bota desde o princípio, assim, o novo, ele gosta muito de fazer gestão com base em dados e evidências, né? Então, nós gostamos muito de olhar para o que está sendo produzido em termos de conhecimento acadêmico, seja na academia brasileira, seja na academia global. Boa parte do que a gente coloca no nosso plano de governo de gestão, de organização interna, até mesmo para políticas públicas, como é o caso agora da telemedicina, né? Que, recentemente, foi descontinuado o investimento de cerca de 4 bilhões de reais que o governo Lula cortou do orçamento. E a gente visitou ontem o centro de telesaúde da URGS, que atende, atendia o Brasil inteiro e agora vai ficar restrito ao Rio Grande do Sul, e que ajuda a oferecer diagnósticos mais precisos, aumenta a produtividade do SUS, faz com que a gente tenha um atendimento mais rápido, reduz filas, inclusive de especialistas. E é uma ferramenta super interessante, onde a própria URGS e outras universidades têm produzido muitos materiais acadêmicos e pesquisa, mostrando qual é o benefício da aplicação desse tipo de tecnologia, qual é a melhor forma de aplicar essa ferramenta e como é que a gente pode expandir, inclusive, para a utilização de outras tecnologias, como a inteligência artificial, para ajudar com que serviço público de saúde, por exemplo, seja melhor prestado para quem mais precisa dele. Então, nós gostamos muito dessa interlocução entre a academia e a decisão de gestão. Já era como a gente organizava a nossa vida na empresa. Então, desde ter planejamento estratégico, desde ter as boas práticas de comercial, marketing, gestão de operações, indicador de desempenho, isso já é muito realidade no setor privado, mas, na gestão pública, infelizmente, a gente tem ainda um gargalho enorme. Nas empresas, a gente busca as melhores pessoas e busca sempre uma qualificação para conseguir prestar o melhor serviço, fazer o melhor produto, mas parece que, na gestão pública, a gente ignora isso. Bota lá o camarada do partido, o amigo, a tia, o primo, em posição de decisão em uma secretaria e acha que o resultado vai melhorar por milagre. A educação no IDEB não vai melhorar por milagre. Não vai ser um indicado político que não tenha, no mínimo, competência para gerir a área. Então, nós acreditamos em fazer política com base em dados e em evidências. Agora, vamos falar da educação que diz respeito à prefeitura. 25% dos alunos não completam o ensino fundamental até os 16 anos. O que fazer para mudar essa realidade? Bom, uma das coisas que a gente tem trabalhado é, primeiro, que a gente consiga ter as vagas para que as pessoas possam desempenhar o ensino, que a gente consiga ter o ensino que as pessoas vejam o valor, que os alunos vejam o valor naquele ensino. Então, quando você tem, justamente, uma baixa aprendizagem, muitas vezes o aluno ou a família não vê o valor naquele ensino, ele acaba não trabalhando e deixando a escola de lado. E, por último, a gente tem que combater a evasão escolar. E o que a gente vê na literatura sobre isso é um pouco do que a gente já está fazendo no Estado. Eu ajudei, enquanto deputado, na aprovação desse projeto, onde a gente consegue conceder bolsas para a permanência do estudante na sua vida escolar. Então, fazer com que haja um incentivo financeiro, especialmente para a população, para as famílias de maior vulnerabilidade social, que ela tenha um incentivo financeiro para que o aluno siga estudando até o final da sua vida escolar e não abandone antes para ter que buscar um trabalho e ajudar a fazer um complemento de renda para a família. Nós queremos que isso seja cada vez mais feito também no município de Porto Alegre. Claro que a diferença do aluno do Estado para o aluno do município é uma diferença também entre o ensino médio e o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental fica mais sujeito à evasão para o trabalho do que o ensino fundamental. Mas, ainda assim, a gente tem taxas bastante significativas de evasão ou de descontinuidade da educação. E a gente quer incentivar melhorando os índices educacionais, fazendo programas de incentivo financeiro para as famílias mais vulneráveis poderem manter seus filhos na escola e conseguindo fazer com que a idade de alfabetização seja a idade correta. Porque também estamos em desarranjo da idade certa de alfabetização, o que também gera problemas para as famílias e para aqueles estudantes. Na educação infantil também temos um cenário preocupante. 21% das crianças entre 4 e 5 anos estão fora da sala de aula. Entre as 26 capitais, Porto Alegre fica em 24º, como o senhor comentou. E qual o projeto específico para essa área? Nós queremos incentivar ainda mais a compra de vagas em creches conveniadas, com e sem fins lucrativos, para resolver essa fila de mais de 3 mil vagas que faltam. A prefeitura já vem fazendo isso há alguns anos. Não é uma novidade em termos de prefeituras, outras prefeituras Brasil afora fazem essa mesma prática e tem dado muito certo. Primeiro porque a gente consegue ter um ambiente escolar de creche de maior qualidade do que a rede estatal acaba oferecendo. É mais demorado para também o poder público conseguir construir uma creche, conseguir fazer uma reforma, conseguir colocar professores ali. E a gente consegue ter um dinamismo da gestão sobre a qualidade do ensino melhor do que muitas vezes o ensino estatal. Porque tu consegue, através de contratos mesmo, estipular um valor pago por aluno que ele vai sendo qualificado, aumentado, na medida que a escola oferece melhores condições pedagógicas ou mesmo de infraestrutura. E esse modelo nós queremos dar continuidade. Até a gestão Mello, ela deixou de fazer durante um tempo algo que vinha sendo feito na gestão Marquesan, que era aumentar o valor pago por aluno na rede conveniada de creches, na medida que a escola tinha pedagogos, tinha nutricionistas, tinha melhor infraestrutura escolar. E aí ia sendo bonificado. Ou seja, tu alinhava o interesse econômico, seja do MACOM ou sem fins lucrativos, mas de que ela pudesse ter um orçamento melhor, na medida que ela oferecia um serviço melhor. Então, a gente acabou tendo uma parada desse modelo de incentivos e a gente quer retomar isso. No seu plano de governo está previsto o estabelecimento de um protocolo com tempo máximo de permanência na fila de espera das vagas para a educação infantil. É na prática. Como isso vai funcionar e se o tempo for ultrapassado? No meu plano de governo tem tempo máximo de permanência? A Juliana Brizola diz isso. Será que vocês não confundiram? Não. Nosso plano tem tempo máximo de permanência? Fred, eu não lembro de ter tempo máximo de permanência como um critério no nosso plano de governo. Com meta disso. A gente já discutiu bastante isso na Câmara de Vereadores, até para não ficar sem a resposta do tema. Porque eu acho interessante, eu acho uma coisa interessante. E a gente discutiu muito como implementar isso. Porque se você pega hoje a falta de vagas que tem nas creches, nós temos um problema que é o seguinte. O judiciário muitas vezes vai lá e delibera em uma decisão judicial por conseguir aquela vaga. A prefeitura emergencialmente tem que correr atrás dessa vaga. E no caso de Porto Alegre, muitas vezes a vaga não existe. Mesmo para fazer aquisição da vaga, a rede conveniada não necessariamente tem ela disponível. O que nós queremos fazer para garantir o direito de que a criança tenha vaga na creche, é efetivamente aumentar a compra de vagas. E uma coisa que a gente tem cada vez mais desenvolvido é pegar o exemplo de São Paulo, que fez lá numa fila de 100 mil vagas que estavam faltando em creche, alocou residências, alocou casas desocupadas em comunidades que têm maior demanda e fez com que reformas rápidas feitas por essas conveniadas nessas casas alugadas disponibilizadas pela prefeitura conseguissem abrir ali 50, 100 vagas rapidamente de creche. Já com o know-how, já com o conhecimento que essas conveniadas já têm do ensino. Esse modelo é um modelo que consegue garantir a resolução dessa fila de vagas. Coisa que a gente ainda não fez e que em São Paulo ajudou a resolver, como eu falei, na casa de 100 mil vagas. Então, me parece que nesse tema, se não houver essa ação conjunta, nós não vamos resolver. E precisamos resolver. Não adianta botar uma meta daqui a pouco de não ter, em 30 dias ter que cumprir, e tu não ter essa vaga. Então, a gente tem que solucionar efetivamente o problema de oferta de vagas. E aí não adianta simplesmente esperar o judiciário vir e liberar numa decisão judicial que a prefeitura oferte. Candidato, o senhor tem alguma proposta para medidas educacionais voltadas para pessoas com deficiências e ou neurodivergentes? Nós entendemos que todas as pessoas, segundo diz a nossa Constituição, têm que ter acesso aos serviços, tanto educacionais quanto de saúde públicos, dadas suas determinadas condições. E hoje, no sistema de saúde, por exemplo, a gente tem bastante deficiência em conseguir ter equipes médicas disponíveis com essas habilidades e com estrutura para atendimento dessas pessoas. Porto Alegre avançou em algumas questões. Tivemos recentemente inaugurado um centro de referência próximo ali da Bento Gonçalves, especialmente para transtornos de espectro autista, mas é possível se desdobrar para várias outras condições. E nós queremos que o SUS, no sistema municipal, desde as unidades básicas de saúde, passando pelos sistemas hospitalares, possam ter condições profissionais de atender esses casos. Inclusive, mais uma vez, a telesaúde é um grande aliado para isso, porque na telesaúde você consegue ter especialistas que recomendam para o profissional que está no posto de saúde, na UBS, qual é o melhor tratamento, qual é o melhor diagnóstico, qual é o melhor encaminhamento para determinada condição que a pessoa tenha quando chega no posto ou quando faz um atendimento virtual. Da mesma forma, na educação, nós nos preocupamos sempre em falar dos dois temas relacionados, porque na educação tem uma parte fundamental do desenvolvimento da cidadania dessas pessoas. Elas conseguirem ter, sem depender da sua condição, conseguir ter acesso a essa educação básica, conseguir ter acesso a desempenhar, de certa forma, a sua vida com certa normalidade, dada a sua condição, e conseguir não ter uma dependência tão pesada, muitas vezes, de um familiar. Ou seja, conseguir, na medida do possível, daquilo que a tecnologia tem para nos oferecer, daquilo que a medicina e a educação tem para oferecer, conseguir deixar aquela pessoa mais independente. E é isso que a gente quer trabalhar, para que cada vez mais a gente consiga oferecer serviços para essas condições. Também no seu plano de governo, o senhor menciona a criação de um programa de monitoramento individualizado de deficiências nas áreas de português e matemática. Como que isso vai funcionar? Vai funcionar especialmente com monitores dos contraturnos, fazendo reforço escolar para aquelas turmas de estudantes que estão desempenhando mal. E, para que a gente saiba quais são os estudantes que estão desempenhando mal, nós temos que retomar a aplicação de avaliações semestrais para conseguir medir qual é o desempenho de português e matemática dos alunos, das turmas e das escolas. Isso é uma coisa que também não é novidade. No Brasil afora, a gente tem experiências em municípios que são referência em bons e debes. A gente tem avaliação de escolas que desempenham bem no ensino de português e matemática e consegue observar quais são as boas práticas delas para implementar nas escolas que desempenham mal. E nas monitorias de reforço, a gente tem não apenas quadros próprios, como tem inclusive voluntariado disposto a fazer isso. E nós usamos pouco voluntariado da cidadania. Tem diversas entidades que se dispõem a fazer ensino no contraturno que gostariam de estar ajudando na rede de ensino pública municipal e acabam muitas vezes sendo afastadas desse exercício de voluntariado e cidadania. E nós queremos aproximar esses grupos para ajudar a melhorar as notas da nossa educação. O De Frente com o Jota também fala sobre cultura. E, candidato, quais eventos culturais receberão os recursos da Prefeitura de Porto Alegre? Quais serão as prioridades? Olha, evento cultural recebendo recurso público é uma coisa muito delicada, porque o pagador de impostos, o cidadão vai lá, paga imposto e ele espera ser atendido no posto de saúde, que às vezes não tem medicamento, ter seu filho numa creche, que às vezes não tem vaga, conseguir estar num hospital e fazer uma cirurgia de traumato ou de transplante e tudo mais, e às vezes não tem recurso. E aí tu vai lá e financia um evento cultural. Qual é o evento cultural? Como é que eu vou determinar como prefeito qual o evento é mais importante? que outro vai ser conforme tiver grupos organizados que fazem mais pressão na Câmara ou na Prefeitura? Me parece que a cultura é uma expressão popular da sociedade e ela deve ter o apoio da Prefeitura para sua divulgação, sua realização, ter o suporte para que aconteça e o suporte para que ela se viabilize também financeiramente. Agora, não necessariamente com verba pública financiando, porque se eu vou destinar, digamos, possui um prefeito que gosta da cultura cervejeira, vou bancar então com recurso da Prefeitura uma grande Oktoberfest, aí vai chegar numa parada LGBTQIA+, vou dizer, não, isso não é prioridade para mim, não vou destinar dinheiro público. Aí para o carnaval eu destino, aí agora para navegantes não destino. Como é que eu estou avaliando isso? É da minha cabeça? É o que eu gosto e o que eu não gosto? Eu acho que isso é um problema e acho que a gente tem que ter, primeiro, editais claros de quando for fazer que tenha uma forma clara de medir o resultado daquele investimento. Tem que ser um investimento para a Prefeitura. Tem que ter o desdobramento em empregos, tem que ter desdobramento em qualificação de mão de obra, tem que ter um desdobramento em público, população atingida que é beneficiada por aquilo. Se não houver claridade com isso, se não tiver um edital claro que as pessoas possam aplicar de maneira universal, sem ser a preferência do prefeito ou do vereador, daí eu acho que não faz sentido, é improdutivo. Agora, tendo esse edital e tendo essa aplicação de projetos, aí sim, não tem problema nenhum fazer essa aplicação. Ou seja, a lógica aqui não é quais que eu vou priorizar, mas sim quais serão os melhores projetos e que vão dar mais retorno para o cidadão que pague essa conta. E de que forma vai ser um incentivo à cultura em áreas da periferia? Porque a gente vê um maior incentivo em bairros que normalmente já ocorrem. Como vai acontecer fora desses bairros? Hoje, pelo que eu vi de orçamento, essa distribuição de recursos acontece em vários pontos. Se pegar mesmo o Carnaval de Porto Alegre, é uma expressão popular demais, não é de alta renda. E ela está dispersa em diferentes bairros de periferia. Então, não dá para dizer que ali está sendo uma aplicação para bairros mais nobres. Ao mesmo tempo, se a gente pega outros eventos que acontecem próximo do Parcão, Parque Germânia, aí você está fazendo claramente um uso de recurso público para uma área mais nobre. Eu entendo que, mais uma vez, bons projetos que tenham um edital claro, que seja igualitário, que dê acesso igualitário de oportunidades para as pessoas, é o mais justo a se fazer. Mas eu, particularmente, entendo que a expressão cultural é uma expressão popular que não tem a ver com o Estado. O governo não tem que se meter em cultura. O governo, quando se mete em cultura, ele coloca os seus interesses, geralmente captura politicamente aquilo para um grupo político e acaba desandando, inclusive, aquela festividade cultural. Uma coisa super interessante quando a gente fala sobre isso, eu falei antes sobre o Oktoberfest, Porto Alegre passou por uma grande cheia. Nós tivemos o pior evento ambiental da nossa história. E em Blumenau, lá em 1984 e 86, se não me engano foi nesses dois anos, tiveram grandes enchentes que destruíram boa parte da cidade, gerando uma calamidade como a que a gente viveu aqui, ou muito parecida. E foi nessa época que surgiu a Oktoberfest Blumenau, tão conhecida hoje. Lá, a Oktoberfest surgiu da comunidade, da sociedade, como uma forma de angariar recursos para reconstruir a cidade, fazer com que nunca mais voltasse a ocorrer episódios como aquele, para amparar especialmente quem foi mais atingido. Porto Alegre está aí diante de uma grande oportunidade de que possa ter, seja uma Oktoberfest, seja alguma outra festividade cultural, qualquer que seja, que ajude a fazer com que Porto Alegre se reencontre na sua atividade cultural, consiga prestigiar também essa virada de página, passar dessa calamidade, e consiga angariar recursos para ajudar que todos aqueles afetados, instituições públicas, privadas, sociais, comunidades, possam receber recursos como uma fonte alternativa ao dispêndio estatal, para que consigam superar esse momento e consigam, inclusive, celebrar a vitória de não ter ficado a deriva. Então, acho que é uma grande oportunidade a gente poder celebrar enquanto cidade a reconstrução e a vitória de uma cidade resiliente. E aí o tecido cultural vai ter um papel importantíssimo de conseguir criar engajamento e criar atratividade para essas festividades. Candidato, vamos para a última pergunta agora. Quais serão as políticas abordadas para usar a cultura como ferramenta de inclusão social, promovendo, assim, a diversidade cultural em Porto Alegre? Eu acho que começa nas escolas. A pessoa aprender sobre a cultura no seu tempo escolar é muito importante, e ela aprende sobre isso na vida escolar. E ali você tem uma série de desdobramentos. A gente pode usar desde elementos da arte para conseguir fazer um embelezamento urbano. As entradas de Porto Alegre são muito feias, são muito largadas, e você pode ter uma série de intervenções artísticas, com uma espécie de acupuntura urbana, junto a artistas locais. Aí sim, com um projeto edital e investimento público para fazer essa melhoria da infraestrutura pública e da estética urbana para qualificar a cidade. A gente já tem hoje grandes murais de grafites que embelezam a cidade também em penas cegas da nossa capital. Muitas delas são patrocinadas, inclusive, por empresas privadas. Não tem nenhum problema contra isso. Elas embelezam a cidade, ajudam a dar uma diversidade cultural, dar mais colori à nossa cidade. E também tantas outras expressões, como o carnaval de rua, que é uma marca muito forte da nossa cidade, como também outras festividades que acontecem no Bom Fim, que acontecem nos bairros populares, como é o carnaval também no próprio Porto Seco. Enfim, às vezes a gente tem também os eventos de música locais de bairro ou as feiras populares de artesanato, desde o BRIC da Redenção, mas também saindo do BRIC, que já é muito popular e tradicional, mas também saindo para aquelas feiras regionais que têm artesanato, têm fruteira, têm, enfim, comidas típicas e tantas outras coisas que são artesanais e muito regionalizadas, muitas vezes. Tem um setor rural muito grande na nossa cidade e que produz alimentos que podem estar dentro das nossas feiras. Ou seja, tem uma série de itens e diversidade que podem ajudar a cidade a superar. O De Frente com o J vai encerrando aqui. Felipe Camosato, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite, prazer. Nos próximos dias, vamos conversar sobre educação e cultura com os outros candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Fica ligado nas redes sociais do LabJ para acompanhar todos os programas. Fica ligado nas redes sociais do LabJ 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 Fica ligado nas redes sociais do LabJ